Terminou hoje a Conferência Nacional de Assistência Social. Durante quatro dias, duas mil pessoas discutiram as ações que vão orientar o Sistema Único da Assistência Social até 2026. A repórter Carolina Becker tem as informações. Carolina, uma boa noite pra você. Olá, boa noite, Aline. Essa foi a décima Conferência Nacional de Assistência Social. As edições anteriores deram origem a várias ações importantes, como a ampliação das unidades de atendimento, como CRAS, CREAS e Centros POP. A gente conversa agora com a Secretária Nacional de Assistência Social, Ieda Castro. Boa noite, Secretária. A senhora pode fazer um balanço dessa edição da conferência? Quais assuntos foram mais debatidos? Bom, após dez anos do Sistema Único de Assistência Social, nós avaliamos que, a partir de agora, precisamos qualificar mais os serviços, qualificar a rede de atendimento. Então, um dos grandes temas em debate nessa conferência foi como o Sistema Único de Assistência Social pode funcionar de forma mais adequada para atender as necessidades das pessoas em cada lugar, em cada região, de acordo com as peculiaridades e singularidades de cada lugar. Então, os temas foram temas que avançam para qualificar o Sistema Único de Assistência Social. Quais são os resultados dessa conferência e como que ela vai ajudar a pautar as ações do governo para os próximos anos? Bom, essa conferência, ela gerou um bom produto para todos nós, que é subsídios para construirmos as diretrizes do Plano Decenal de Assistência Social. São planos para dez anos, são diretrizes que vão nos ajudar a consolidar o Sistema Único de Assistência Social, imprimindo de vez a lógica do direito no atendimento da assistência social em todo o país. As diretrizes foram traçadas para até 2026, né? Considerando isso, quais foram, quais são os desafios do Sistema Único de Assistência Social? Bom, a partir de agora, nós vamos retomar, retornar aos estados, aos municípios, estabelecendo metas. O grande desafio ainda é a questão do trabalho, valorização do trabalho do assistente social, de todos os trabalhadores do SUAS e, principalmente, a participação dos usuários. Para nós, é muito caro que cada usuário participe lá do CRAS, do CRES, do Centro Pop e diga quais são as suas necessidades e se os serviços que nós estamos ofertando atendem, de fato, aquilo que ele necessita. Como que é feita essa participação? Como que o usuário pode dar esse feedback? O usuário, ele pode participar diretamente nos fóruns comunitários, nos CRAS, nos conselhos locais de assistência social, nos conselhos municipais de assistência social, conselhos estaduais, agora foram organizados fóruns estaduais de usuários e esses fóruns são oportunidades que o usuário tem para discutir e dizer qual é a melhor forma de atender. E também nós recomendamos a cada CRAS que planeje suas atividades com os usuários, que ele diga qual é a melhor forma de funcionar, qual é a melhor dinâmica, a melhor metodologia e aí a gente vai atendendo naquilo que realmente o usuário precisa. Eu acho que o objetivo nosso é atender bem, é servir bem e dar dignidade, fazer com que cada cidadão ele possa exercer plenamente a sua cidadania e possa ter acesso a todos os direitos que devem ser acessíveis a todos. Obrigada, secretária, pela entrevista ao vivo. Voltamos ao estúdio, Aline. Ok, Carolina, muito obrigada pela entrevista e pelas informações.